Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de um querido, que faz parte da história da minha vida, Intuição da Natura. Ele tá num relançamento novamente, porque ele já foi relançado em 2021, e esse perfume, gente, ele é noventista, ele é do final dos anos 90, ele foi lançado em 98 pela Natura, num frasquinho mais antigo, eu vou deixar a foto aqui, e ele tá num frasco mais minimalista desde 2021, pelo menos, né, que eu tenha conhecimento, e esse frasco, eu acho que ele tem muito mais a ver com os dias de hoje, tá elegante, tá conversando com a gente nos dias atuais, eu acho que aquele frasco era bonito, era bacana, mas era um frasco daquela época. Atualizou, tudo atualiza, né, mas a fragrância, gente, continua exatamente a mesma fragrância de 98, tá? Eu usei no início dos anos 2000, e eu lembro muito desse cheiro, era uma época em que eu gostava só de cítricos, mas eu me encantei por esse perfume, usei em frasquinho quase inteiro. O frasquinho tem 100ml, é um eau de toalé, o eau de toalé, a indústria traz aí pra fixar pelo menos 6 horas na nossa pele, tá? A gente já vai falar mais sobre isso. Esse frasquinho aqui, ele não vem com tampa, tá? Não vem tampinha, ele vem assim mesmo dentro da caixa, e a caixinha, gente, tá aqui, ó, ela é num tom bronze, é uma caixinha também minimalista, eu sempre repito as informações aqui, porque pode ser a sua primeira vez aqui no canal, tá? As informações vêm em braile, eu acho que isso deveria ser lei, deveria vir em todas as marcas, toda a perfumaria, deveria vir assim pra todo mundo, essa acessibilidade, né? Aqui na outra lateral vem escrito que ele é um floral moderado, mas há controvérsias, a gente já vai falar sobre isso. Caixinha vem aqui, ó, reforçada com cartucho, a Natura sempre caprichando demais, né? Top de qualidade essa marca. Bom, eu vou corrifar e a gente já vai falando mais sobre ele, tá bom? Ó, esse perfume, gente, ele tem um público fiel, tem um público específico, e eu acredito que seja por isso que ele não está o tempo todo disponível em catálogo, porque ele não é um perfume fácil de agradar a todo mundo. Eu acredito que se ele tivesse disponível o tempo inteiro na prateleira virtual, a gente ia dar pouca importância pra ele, porque ele ia estar lá o tempo todo. E como ele não é um perfume que agrada as grandes massas, ele não é um perfume que traz dulçor, ele não é um perfume tão dia a dia, tão fácil, então acredito que não venderia tanto assim. No marketing, na indústria, tem estratégias, né? Eles usam de estratégias muito inteligentes, e essa estratégia, essa lei da escassez que eles criam, de trazer só de vez em quando, faz a gente criar desejo por um produto, né? Então a gente fica ali ansiosa, ansioso, esperando, e a hora que surge é venda certa. Bom, como eu falei pra vocês, a empresa traz ele como um floral moderado, mas gente, esse perfume só é moderado na saída, porque depois ele começa a criar um corpo, ele fica tão intenso, que não é um perfume pra brincar, pra comprar no escuro, tá? É um perfume arriscado de você comprar sem conhecer. Eu trouxe ele porque nessa véspera de Dia das Mães, eu quis trazer perfumes que tenham a ver com a nossa história, com a história de muitas mães, perfumes que tenham significado pra gente, não só perfumes lançamentos, né? Não só perfumes que estão na moda agora. Muita gente tem história com intuição, muita gente foi marcada por esse perfume, pela época em que usou esse perfume, e muitas vezes é muito gostoso trazer essas memórias de volta. A minha madrasta, eu avisei ela que esse perfume tava de volta, ela correu pra comprar o dela, vai fazer backup, vai guardar um de estoque, porque ela sabe que a Natura daqui a pouco tira de novo de linha, né? Guarda lá, deixa guardadinho, e aí ela fica órfã de novo. Então, esse é um perfume que ela adora e comprou e tá super feliz. Eu também tô muito feliz com a volta dele. Um beijo pra minha madrasta, que tá lá em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, junto com vários clientes meus, meus clientes fiéis lá, muito queridos. Muito obrigada pelo prestígio aí essa semana. Amanhã vocês devem estar recebendo as encomendas de vocês, e quero ver todo mundo feliz. O pessoal lá é fiel comprador de Decam, gente. Olha, o pessoal não é bobo, não perde tempo. Bom, vamos falar um pouquinho desse perfume aqui. Ele tem, sim, uma pegada mais vintage, ele tem essa pegada mais noventista, sim, tá, gente? Ele é um perfume mais maduro, ele não traz dulçor, como eu falei pra vocês, não tem nada doce que em nenhum momento da saída, até ele sumir da sua pele, até você tirar ele da sua pele, melhor dizendo, porque ele não some, tá? Ele não tem dulçor. Ele sai muito fresco da flor de laranjeira, bem luminoso, um perfume alegre, mas logo a floralidade opulenta começa a tomar posse aqui desse perfume, da sua pele. Então, assim, ele vai num crescente de intensidade muito forte, tá? É uma floralidade branca e amarela, principalmente amarela, e eu sei disso, gente, porque esse cheiro me traz memórias até da minha infância. Sabe quando você é criança, brinca de panelinha, de fazer comidinha e tal? E eu brincava muito com uma amiga minha, com a minha melhor amiguinha, eu brincava de fazer comidinha, e a gente fazia com flores, e tinha muita florzinha amarela. E as flores amarelas, elas têm um cheiro mais forte, um cheiro característico, e eu cheiro esse perfume, esse perfume me traz muita memória de infância, muita memória daquelas flores, assim. E a floralidade amarela, ela tem isso, ela tem essa opulência mais sufocante, tá? E aqui eles abusaram, eles não economizaram em flores nessa fragrância aqui. Depois da flor de laranjeira, vem chegando gardênia, frese, rimosa, um narciso trazendo um esverdeado, e langue-langue, com cheiro ajasminado nesse desenvolvimento. E além do damasco, tem osmantos. Osmantos é uma flor que traz um cheiro adamascado também, mas repito, não fica doce. Só fica mais aveludada essa fragrância. Esse damasco, ele vem abrilhantando ainda mais a opulência dessas flores, assim, ele dá um toque a mais. Tem também musgo de carvalho, que traz um cheiro aquoso, úmido, de floresta molhada. Então não vai ter aquele cheiro amadeirado, seco, de fundo de algumas fragrâncias, como fragrâncias que tem cedro, por exemplo. Não, aqui é cheiro úmido mesmo, tá? E vai secando e vai puxando um atalcado leve na pele. Mas muito leve, gente. É quase imperceptível e pra algumas pessoas vai ser imperceptível. Esse perfume, ele não muda muito da saída pro desenvolvimento, pro final da fragrância. Ele é muito linear, ele muda pouca coisa. Ele só sai um pouco mais fresco dessa flor de laranjeira, mas logo ele toma corpo, ele encorpa muito fortemente dessas flores brancas, amarelas. Pega ali um amadeirado e um leve almiscarado, mas não vai mudar. Vai ser a mesma fragrância praticamente do início ao fim. Então se você cheirar, borrifar e não gostar, gente, não insista. Porque vai ser praticamente esse cheiro que vai te acompanhar o tempo todo. E ele não some da pele. Ele fixa, ele exala, ele irradia da minha pele em torno de umas duas horas. Por duas horas ele fica gritando, gente, gritando. E ele fixa na minha pele até eu tirar, até eu tomar um banho e me esfregar muito bem. O máximo, o limite que eu fiquei com ele foram dez horas. Eu não aguentei mais, eu precisei tomar banho. E esse perfume, ele não saía. Então assim, ele fixa muito. Ele tem aqui uma notinha de peônia, mas que não é perceptível ao meu olfato, tá? A peônia, como é uma flor muito leve, muito delicada, muito suave, ela acaba meio que sufocada aqui por essas outras flores. Eu acredito que esse perfume, sim, como eu falei, tenha um público fiel, não vai agradar todo mundo, não vai agradar pessoas muito jovens. Mas eu usei quando tinha lá meus 25. Então, né, perfume é experimentar, é gosto, é bater, gostar, se apaixonar. Não adianta, não tem idade. Agora que a gente tá no outono, a Natura é muito inteligente de largar esse perfume aqui em véspera de Dia das Mães, né, sabendo que tem história pra muita gente. E também, gente, casando aí com o outono, que é a época ideal. Pra mim é perfeito o outono pra usar essa fragrância. Em temperaturas amenas, dá pra usar todo dia. Eu acho ele bem parecido com a Anaís Anaís. Eu trouxe aqui meu piquititito, tá? Ambos são florais, opulentos, intensos. Mas aqui, o que eu sinto de diferença? Eu sinto um pouco mais opulento, um pouco mais intenso a Anaís Anaís na saída. Ele dá uma presença maior de saída, um susto maior, e vai acalmando na pele. Enquanto que o Intuição, ao contrário, gente, ele sai mais suave, sai um pouquinho mais fresco dessa flor de laranjeira, mas não se engane, com o passar do tempo ele vai evoluindo, e ele fica tão, tão opulento, tão forte, quanto a saída do Anaís Anaís, tá? Então, cuidado. Mas são bem parecidos, sim. Pra mim, muito, muito parecidos. Um não substitui o outro, eu não acho que seja uma cópia, mas acabaram ficando florais muito intensos e muito parecidos. Dizem também que o Intuição parece com o Head Door de Elizabeth Arden. Como eu não conheço esse perfume, gente, eu não posso palpitar, mas já fiquei curiosa nele também. Minhas considerações finais são, gente, não compre no escuro, só dê de presente se você tiver certeza que a pessoa gosta desse tipo de fragrância, se você já cheirou, já foi na penteadeira, lá no armário, enfim, onde a pessoa guarda os perfumes dela e tem perfumes muito fortes, muito intensos, muito florais. Se tem perfumes que não são tão doces, porque às vezes as pessoas gostam de perfumes intensos e doces, né? Então, se a pessoa é muito formiguinha, gosta muito de perfume doce, talvez ela não se agrade tanto desse perfume aqui, que ele é um floral. E florais não tem dulçor necessariamente, é mais o dulçor das flores mesmo, tá? Também não é um perfume de princesa, um perfume delicado, esse aqui é um perfume de rainha. Ele vai trazer memórias, é um perfume muito bonito, mas você não é obrigado a gostar de tudo, se você não gostar, tá tudo certo, não tem obrigação de gostar de tudo que lançam ou relançam, né, gente? E tá tudo bem, respeite o seu olfato. E se você ficou curiosa, ou quer dar vários perfuminhos aí pra sua mãe, ou você experimentar, ficar curiosa com tanta resenha, tanto lançamento, lembre-se, eu tenho decantes, tá? Tenho decantes de tudo que eu faço resenha aqui e vários outros perfumes lá. Eu vou deixar o canal fixado aí no primeiro comentário. Aqui eu tenho um decantezinho pronto, com três perfuminhos. Vai brinde, vai mimo, vai tudo numa apresentação super bonitinha, tá? Tô muito feliz aí que o pessoal tá recebendo tudo em dia, essa semana não tem nada atrasando, tá tudo sendo entregue dentro dos conformes, então tô muito feliz por isso. Gente, muito obrigada quem me acompanhou mais essa resenha, vocês são muito bem-vindos aqui. Deixa aí no seu comentário se você gosta de intuição, se ele fez parte de algum momento da sua vida, se é um perfume importante pra você, ou se você quer correr quilômetros, não quer nem saber, não quer nem conhecer. Muito obrigada, um beijo, até a próxima, meus amores. Fiquem todos com Deus.